Ê, boa tarde! Ó, eu vou pedir pra Débora fazer o que ela tava fazendo agora. Boa tarde, Débora. Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, pessoal. Dando aqui ela, por favor, Fernando ou Ismael. Não sei quem pode pegar pra mim, mas ela tá assim. O que você tá fazendo? Ela que faz. Ela tá fazendo assim, ó, gente, ó. Que a Rosa Cláudia, a foda da nossa querida aqui, né? Que é uma graça, uma foda. Um beijo pra você. Olha só, obrigada. Você vê que a gente tem que fazer pra falar certinho, gente? É pra que eu consegui falar com vocês de maneira correta. Pra que vocês de alguma maneira também sintam o nosso carinho, a nossa alegria. Já já a gente conversa com você. Aliás, o assunto de hoje é tão polêmico, às vezes tão pessoal, que você pode assim participar sem problema algum, sem falar o nome também, tá bom? A gente quer a sua participação. Mas aquele toque pro seu coração também. A gente adora começar o programa sempre falando pra você também. Se alguma coisa não deu certo na sua vida, sabe o que você tem que fazer? Esquecer. Esquecer e depois agradecer o que passou. Pra seguir em frente. Deus, ele tá sempre pronto pra recomeçar e tá sempre do seu lado pra te ajudar a fazer isso. Aliás, ele é especialista em recomeços. Só basta você permitir que ele trabalhe na sua vida. Então permita e seja feliz. Agora a gente vai ouvir com a Débora o que vai ter aí um pouquinho do que vai ter no programa de hoje. Então, Lucas, Lula se torna réu pela terceira vez na Lava Jato. TSE autoriza a quebra de sigilo de gráficas de campanha da chapa Dilma Temer. Quem tá em casa, participa ao vivo pelo telefone, pelas redes sociais. E se preferir, pode baixar o aplicativo Você na Bandivari. Pois é, e se você ainda não acessou as redes sociais, corre que ainda dá tempo de concorrer aos prêmios dessa semana. No Instagram tem um kit da Cooper com várias delícias pra vocês. E para saber também como levar pra casa, acesse o perfil do Falando Nisso, que nessa foto tem passo a passo de como concorrer ao prêmio. E logo depois do programa, lá na página do Falando Nisso, vai sair o resultado dos cinco sortudos, que vão levar pra casa um par de ingressos do melhor cinema da nossa região, que é o Kinoplex, que fica também no Vale Sul Shopping. Não deixa de conferir e agora também, né, gente? Bora começar o nosso bate-papo, porque hoje é dia de papo de sexta. Aquela pulguinha atrás da orelha que você faz assim, ó, sai, 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 e não sai com o seu parceiro ou a sua parceira, eu acho que todo mundo já teve, né? Quem nunca ficou com aquela pulguinha, né? Será que tá acontecendo? Será que aconteceu alguma coisa? Será que não? Mas quando essa desconfiança se torna algo incomum, aquela que de repente bate na portinha do seu coração todos os dias. Aí dia sim, dia não, tem uma discussão por causa de ciúmes, pode ser um transtorno? Isso pode, de que maneira, prejudicar também a sua vida? A gente ama receber o nosso amigo Gino Camarota, que é psicanalista, ele vem de São Paulo falar com a gente, obrigado, viu, Gino? A gente sabe que pegar a estrada com tanto carinho assim, é algo que a gente tem que agradecer muito. Obrigada, viu, Gino? Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo, fica à vontade. E aí, Gino, a gente brinca tanto da pulguinha atrás da orelha? É normal a gente ter essa pulguinha atrás da orelha ou já indica alguma coisa? Um pouquinho de pulguinha atrás da orelha não faz mal a ninguém, né? Mas quando essa pulga começa a incomodar demais, aí já é algum sinal que a gente tem que prestar atenção, né? Entendi. Como que a gente, de repente, quem tá em casa também, né, se identificando um pouco, ou às vezes nem percebe, como que a gente percebe que está passando do ponto? Tem como fazer isso? A gente passa do ponto quando o que a gente começa a achar que tá acontecendo, na verdade, não tá. A outra pessoa não tá passando nada de informação com relação a isso. Então, a gente acorda, é assim. Porque esse tipo de situação, quando tá passando do ponto, significa que a gente tá entrando num processo obsessivo, né? São pensamentos que a gente não consegue afastar. Que é um bom começo pra gente acabar no toque, né? É o transtorno obsessivo compulsivo. O que é o que? É obsessivo, mas depois compulsão, de ligar toda hora pra ver o que que tá fazendo. Aí já entrou num processo ruim. Porque a desconfiança a gente tem, mas a gente também tem que levar em consideração por que que a gente tem essa desconfiança. Será que não é porque a gente também tem vontade de trair e acha que o outro também vai trair? Ah, às vezes, então, quer dizer que a pessoa não trai. Porque eu já ouvi muito isso de projeção. Aliás, é uma palavra que a gente gosta muito de falar aqui nos nossos papos, né? Exatamente. Exatamente. Então, às vezes, você acha que, na verdade, às vezes, não que a pessoa que seja muito desconfiada traia. Mas a vontade pode até existir. O desejo de. Olha só. O desejo de não é admissível nela, mas ela tem essa vontade e não é consciente. Então, o que que acontece? Ela acha que o outro também vai trair. Então, ela vai entrar nisso. Pode ser uma das possibilidades. Olha só que interessante. Então, a gente... Olha, eu nunca tinha ouvido dessa maneira. Que a vontade, de repente, na própria pessoa faz com que ela entenda que a outra pessoa, na verdade, está querendo trair. Interessante mesmo. E, aliás, tem bastante perguntas chegando, não só aqui para mim, mas para a Debra também, que a gente vai separar para fazer, né? Tem várias perguntas aqui, WhatsApp, o pessoal falando que o Gino também é maravilhoso, gosta muito quando você vem para cá. Mas, gente, pode mandar as perguntas pela internet, Facebook, WhatsApp. Daqui a pouco, a gente vai responder todas essas perguntas, porque agora é a hora de deixar você mais informado com as notícias da redação. E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se tornou réu pela terceira vez na Lava Jato. A Justiça Federal aceitou a denúncia oferecida contra o petista pelos crimes de tráfico de influência, organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva na Operação Janus, que investiga negócios suspeitos em Angola com dinheiro do BNDES. O ex-presidente foi acusado pelo Ministério Público Federal de ter atuado no BNDES em favor da liberação de empréstimos para obras da construtora Odebrecht em Angola. A empreiteira, como contrapartida, teria repassado cerca de 30 milhões de reais em valores atualizados aos envolvidos no negócio. Segundo os investigadores, o dinheiro teria sido repassado para a empresa Exergia Brasil, criada em 2009 por Taiguara Rodrigues dos Santos, que é sobrinho da primeira mulher do ex-presidente e também denunciada na ação penal. Segundo os investigadores, a Odebrecht só teria contratado a Exergia para participar das obras porque sabia das relações de Taiguara com Lula, a quem ele chamava de tio. Além de Lula e Taiguara, também são acusados o empresário Marcelo Odebrecht e sete ex-executivos da construtora. Em uma rede social, Lula disse que é vítima de uma guerra travada por meio da manipulação das leis para atingir alguém que foi eleito como inimigo público e que uma das táticas é o uso de acusações absurdas e sem provas. O ex-presidente já é réu em outras duas ações, uma em Brasília, sobre a tentativa de obstrução da justiça, e outra em Curitiba, que apura se ele é ou não dono de um triplex no Guarujá, no litoral de São Paulo. Também está no chamado Inquérito Mãe, que é a maior investigação sobre a corrupção na Petrobras que está no Supremo. Ainda há dois inquéritos em Curitiba, o do sítio de Atibaia e o que investiga o pagamento de empreiteiras envolvidas na Lava Jato para o Instituto Lula e a Lius, a empresa de palestras do ex-presidente. O que a gente começa a cansar, na verdade, é de comentar matérias como essa, né? Só que eu vou até pedir para o Gino já fazer um convite para ele voltar no programa já numa próxima sexta-feira, para a gente falar sobre síndrome de perseguição, porque me deu esse estalo de ideia para a gente falar sobre isso, né? Vendo essa matéria. Porque às vezes a pessoa acha que está sendo perseguida, né? Até que ponto isso é real? E até que ponto ela pode criar essa realidade com as pessoas que estão em volta lendo ou assistindo ou ouvindo o que elas falam, né? Fica a dica do próximo assunto para a gente aqui, Débora. Pela terceira vez, né, gente? Terceira vez aí procurando. Vamos saber, então, o que vai acontecer nessa novela. Hora de conferir como estão as estradas que cortam a nossa região. E a repórter da Band Vale FM, a Daniela Lopes, está ao vivo da nossa redação para falar sobre as estradas. Boa tarde, Dani. Me conta como que está, quem vai para o litoral, quem vai também para São Paulo, como que estão os trechos aí? Olá, Débora. Muito boa tarde. Boa tarde também, Lucas, e a todos aí no estúdio. Tudo tranquilo nas estradas que cortam a nossa região, viu? Aqui no Vale, no trecho da Dutra, aqui do Vale, não temos agora nenhum ponto. Mais cedo, a gente teve obras no trecho de Guaratinguetá, estava dando uma lentidãozinha de um quilômetro, mas isso já foi cessado, já acabou. Agora, lentidão na Dutra, só lá em Guarulhos, na Marginal Centro de São Paulo. Então, quem estiver seguindo aí Centro de São Paulo, vai encontrar uma lentidãozinha na Marginal, em Guarulhos, próximo à Cumbica. Já na Tamoios, quem vai para o litoral, não encontra nenhum ponto de congestionamento nesse momento. O tempo está encoberto, mas a visibilidade é boa na Tamoios. Também a mesma coisa nas rodovias Oswaldo Cruz e Floriano Rodrigues Pinheiro. Tempo encoberto, mas a visibilidade boa e sem nenhum ponto de congestionamento nesse momento. A mesma coisa também no corredor Ayrton Senna, Carvalho Pinto, sem lentidão. Tudo tranquilo, Débora. Tá ótimo, então, Dani, muito obrigada. Você falou sobre novela, né? Na verdade, aqui no Brasil, parece que a gente vive novelas entrelaçadas uma na outra. Por que eu digo isso? O juiz federal Sérgio Moro retomou o processo penal contra o ex-deputado federal Eduardo Cunha, na operação Lava Jato. Os detalhes de como será todo o processo a partir de agora, a gente tem agora, então, com o repórter Douglas Santucci, direto de Curitiba. A partir de agora, então, Eduardo Cunha é réu, passa a responder uma ação penal aqui. Os próximos passos são exatamente iguais aos outros processos comuns da Lava Jato. Eduardo Cunha tem dez dias para se manifestar. A partir, é claro, que quando for notificado do processo oficialmente, deve aí colocar os seus advogados dentro do processo para que eles passem a acompanhar. Depois disso, teremos depoimentos de testemunhas de defesa, testemunhas de acusação, os depoimentos dos próprios réus e, na sequência, é claro, a sentença do juiz Sérgio Moro. Todo esse processo aqui em Curitiba normalmente corre, em média, na Operação Lava Jato, entre seis e oito meses. O que aconteceu hoje foi exatamente o início de uma ação penal. Portanto, estamos aí dizendo os próximos passos, mas que leva este tempo todo. O processo vai correr como todos os outros da Lava Jato aqui em Curitiba, abertos, sem sigilo algum, ou seja, a imprensa terá acesso às informações e poderá divulgá-las. Interessante que se tudo isso fosse realmente uma novela, a Janete Clare não ia gostar nem um pouco, porque foge totalmente do formato que a gente tem de novelas hoje, né? Porque são vários protagonistas que, na verdade, vivem a mesma história e tem tudo nome sujo com a corrupção. A gente lamenta muito com tudo isso. Bom, o tempo está bem fechado. Eu posso ver aqui pela janela aqui. Nossa, Débora, que parece que vem chuva forte mesmo, né? Tá mesmo, gente. Ontem já choveu bastante aqui na nossa região, em São José dos Campos também. Será que o final de semana é de chuva também? Então vamos conferir na previsão do tempo? Olha só, em Campos do Jordão, quem estiver por lá, a máxima é de 23 graus e a mínima é de 15 graus. E chove pela cidade também. Caçapava e Aparecida, a máxima é a mesma. Máxima de 29 graus. E lá em Queluz, máxima de 28, mínima de 18. Descendo a Serra, Caraguatatuba e Ilha Bela, máxima de 33 graus. São Sebastião é a cidade escolhida também lá no litoral norte. Hoje a máxima é de 33 graus, mas o tempo, olha, dá pra ver que até terça-feira é de chuva com máxima de 35 graus. Mudando de assunto e a quebra de sigilo de gráficas da campanha da chapa Dilma Temer pode complicar o mandato, a data do atual presidente. Você confere daqui a pouco, não sai daí. E no próximo bloco tem as dicas do doutor Marcos Massal no quadro Meu Amigo Bicho. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre outro produto para combate de pulgas e carrapatos. Daqui a pouco, no Meu Amigo Bicho.